Quando você cria suas personagens, percebe se está incluindo diferentes gêneros e etnias entre elas? Será que sua história passaria no teste de Bastel, que identifica o papel da mulher nas histórias? Não conhece o teste? Fica aqui comigo e vamos ver tudo sobre ele e como você pode melhorar seu livro com isso em mente. Vamos lá! Ter a sua história lida por muitos e ter o seu nome reconhecido como escritor, esse deve ser o seu sonho se você está aqui na Tellers. Aqui no YouTube, eu te trago dicas e informações para te auxiliar na carreira de escritor, mas eu quero te ajudar ainda mais e para isso existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele, com apenas R$ 35,00 mensais, você tem acesso a um curso completo para desenvolver a sua escrita. E não é R$ 35,00 por mês por tantos meses, é uma mensalidade como um streaming. Você pode parar a qualquer momento e voltar quando quiser para ter acesso novamente ao curso e à sala VIP das aulas ao vivo quinzenais que temos. Legal isso, né? Me deixa ser o seu mentor na sua jornada e fazer parte da sua história. Acesse o link da Tellers aqui na descrição do vídeo e conheça o curso de escrita literária. Te vejo lá na próxima aula. E aí, Teller, Mauro Platino aqui, tudo bem? Você já notou que em muitas histórias as personagens femininas existem apenas em função dos homens, sem receber a devida atenção? Então, existiu uma crença da indústria que histórias sobre mulheres não vendiam. Mas hoje, cineastas mulheres de todo o mundo lutam contra essa ideia, persistindo em contar as suas histórias. Mas lá em 1985, a cartunista Alison Bashdel lançou uma tirinha que ironizava os filmes hollywoodianos que, em sua maioria, representam mulheres de forma estereotipada e clichê. Nessa tirinha, Bashdel introduziu a ideia que originou o teste de Bashdel. Na tirinha, a personagem diz que só assiste a filmes que atendam aos seguintes critérios. O filme deve ter duas ou mais personagens com nomes, elas devem conversar entre si, o assunto da conversa não deve ser sobre homens ou relacionamentos. Essa história foi publicada em 1985 na série Dykes for Watch Out For e tinha o nome de A Regra. Mas apesar da tirinha ser sua, Bashdel acreditou a ideia do teste à sua amiga Liz Wallace e, inclusive, falou mais tarde que essa amiga foi inspirada pelo ensaio Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, de 1929. E nesse ensaio, Woolf diz isso aqui. Legenda Adriana Zanotto Ou seja, desde 1929 já se falava sobre o assunto, com a autora especulando os motivos de as representações femininas em livros e no teatro girarem apenas em torno dos papéis domésticos e em relação aos homens. Por sinal, eu não falei quem afinal é a Aliston Bashdel, que deu origem ao teste de Bashdel. Ela é uma cartunista americana, nascida em 1960, que se assumiu lésbica aos 19 anos e tem esse como elemento central na sua arte. Segundo ela mesma, o objetivo subversivo secreto do meu trabalho é mostrar que as mulheres, não apenas lésbicas, são seres humanos normais. Além da série de tiras Dykes to watch out for, que em tradução livre seria sapatões para se tomar cuidado, Bashdel tem alguns graphic novels publicados como Fanhome e Você é Minha Mãe, que estão publicados aqui no Brasil. Em uma entrevista para o site Hypeness, Bashdel falou sobre o teste que leva o seu nome. A partir da fama A partir da fama que o teste de Bashdel teve, ele começou a ser usado para avaliar filmes, o que levou a ótimas considerações sobre a cultura, o cinema e o mercado. Em uma reportagem da Entertainment Weekly, o jornalista Mark Harris chegou à conclusão que se passar no teste fosse obrigatório para concorrer ao Oscar, a maioria dos filmes indicados simplesmente não se classificaria. Já uma pesquisa do site Vocative trouxe uma avaliação financeira. Eles disseram que filmes que passavam no teste arrecadaram um total de 4,22 bilhões de dólares nos Estados Unidos, enquanto aqueles que não passavam no teste arrecadaram 2,66 bilhões no total. Ou seja, dar representatividade ao papel feminino levava a mais lucros. E um terceiro estudo do FiveThirtyEight analisou 1.615 filmes lançados entre 90 e 2013 e notou que o orçamento mediano de filmes que passaram no teste era 35% menor que nos outros filmes. E além disso, conclui que os que passavam no teste tinham retorno sobre o investimento 37% maior nos Estados Unidos em comparação com os filmes que não passaram no teste. Ok, mas por que eu estou falando desse teste, afinal, né? Apesar do teste ser muito debatido na questão de filmes, não é apenas em filmes que ele pode ser utilizado. Você pode utilizar para a história que está escrevendo agora. Sabemos que na literatura, assim como no cinema, os homens são grande maioria. Prova disso é que apesar de existir o Prêmio Nobel de Literatura desde 1901, apenas 16 mulheres ganharam até hoje. E falando apenas em Brasil, na Academia Brasileira de Letras, entre os 40 membros efetivos e perpétuos, apenas 9 são mulheres. Então, enquanto você estiver estruturando sua história, ou pelo menos pensando nas personagens, leve isso em consideração também. Claro que não é porque a sua história ou algum filme não passa no teste que ele é machista ou preconceituoso. Mas a ideia não é você apenas pensar nas suas personagens para se adequar ao teste, mas pensar nas suas personagens para criá-las da maneira que devem ser criadas, como pessoas reais e não estereotipadas de alguma forma. Inclusive, apesar da fama do teste, ele também é questionado, pois não mede fielmente a presença feminina em uma obra. É bem possível que uma obra passe no teste e mesmo assim seja considerada sexista, por exemplo. O teste é uma forma de questionar, contestar e cobrar a presença feminina na ficção, em papéis que façam diferença no enredo, e não que existam apenas para dar suporte aos personagens masculinos. Inclusive, a partir do teste de Bashdel, outros testes surgiram. Um deles é o teste russo. Ele foi criado em 2013 pela GLED, que é uma ONG americana que faz monitoramento da maneira como a mídia retrata as pessoas LGBTQ. Esse teste tem a intenção de analisar a representação de personagens LGBTQ em filmes, e recebeu esse nome em homenagem ao historiador de cinema Vito Russo. As perguntas desse teste são O filme contém uma personagem que é identificada como lésbica, gay, bissexual ou transgênero? A personagem não deve ser exclusiva ou predominantemente definido pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. A personagem deve estar vinculada na trama de tal forma que a sua remoção seria um efeito significativo. Além desse, temos também o teste do Vernet. Ele foi nomeado em homenagem à diretora de cinema, Ávado Vernet, e avalia a representação de pessoas não brancas nas telas, e contém também três itens. Ter pelo menos duas personagens de minorias étnicas, elas precisam conversar entre si por mais de cinco minutos, e a conversa precisa não ter relação com a raça. Inclusive, a crítica de cinema Manola Darges propôs quatro aspectos diferentes ao teste do Vernet, que, segundo ela, deixaria um teste mais complexo e completo. Ter pelo menos duas personagens de minorias étnicas, elas não devem estar romanticamente conectadas, precisam conversar entre si, e a conversa não deve girar em torno de consolo ou apoio a um personagem branco. E o último teste que eu trouxe é o teste de Makumori. Esse teste surgiu no Tumblr, em um debate sobre o filme Círculo de Fogo, mais especificamente sobre o papel da personagem Makumori, que é uma das principais coadjuvantes da história. Esse teste não avalia a presença feminina na obra, mas o arco da personagem analisada. Conforme o teste, para ser uma obra com boa representação, não basta ter personagens femininas, é preciso que elas sejam relevantes para a trama. Por isso, foram formuladas três questões. Existe uma personagem feminina de importância? Ela tem o seu próprio arco narrativo? Esse arco existe apenas para apoiar o arco do personagem masculino? Assim, o teste consegue identificar se há uma trama própria para a personagem feminina, e não apenas se há personagens femininas nessa história. E aí, a sua história passaria em algum desses testes? Qual deles você mais achou interessante para aplicar na sua história? Lembrando que, mesmo que não passe, não quer dizer que a sua história é ruim ou preconceituosa de alguma forma. Os testes são apenas uma maneira de repensar em como criamos e desenvolvemos o papel feminino e o seu desenvolvimento dentro da história. Se você quiser ver mais sobre criação de personagens, assista a esse vídeo aqui do canal sobre o tema, e que conta também com um link para download do nosso ebook sobre criação de personagens, com um modelo de ficha para você criar as suas. Uma boa escrita para ti, e até o próximo vídeo. Até mais!